Imagens que circulam nas redes sociais têm causado polêmica em Ibiracatu, no norte de Minas. O vídeo mostra um homem descarregando lenha de um carro que seria da Secretaria Municipal de Saúde. Ele tira a madeira do porta-malas e coloca na calçada. Esse registro foi feito por um morador da cidade. As imagens foram motivo de muitos comentários na internet, porque o veículo oficial estaria sendo utilizado para serviços particulares. Em nota, a assessoria jurídica da prefeitura informou que apura o caso e que vai tomar as providências necessárias se alguma irregularidade for confirmada. É que negócio, carro ali do governo, carro da prefeitura. Não pode catar lenha no carro, aproveitar, parar na garagem, descarregar lenha. E outra coisa também, tem outra coisa. Volta para mim aqui, diretor. E tem outra coisa também, vou dizer com você. O povo fofoqueiro, hein? Não assou pai também. O homem já está fazendo com as corrimas. O povo é fofoqueiro também, né? Hoje todo mundo tem celular, todo mundo filma, todo mundo. Olha lá, o que o Fernando de Tó está fazendo. Ah, pelo amor de Deus também. Deixa o homem descarregar lenha aí, ó. Às vezes ele está na hora de forga dele no carro da prefeitura, lá. Né, Rubem? Ah, pelo amor de Deus, olha lá, que maldade que está fazendo. O homem não está aguentando nada também, olha lá. Só funciona uma mão dele. Ah, não, agora ele pegou com as duas mãos. Olha lá, está na preguiça para pegar lenha também, viu?